Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Tani Luiz, para quem está chegando aqui pela primeira vez se inscreve no canal e ativa o sininho para receber novos vídeos. Então hoje eu vou fazer um vídeo sobre esse som aqui, um som de Samsung, a marca Samsung. O cliente me trouxe daqui, ele desequilíbrio e apaga, então a gente liga, a gente dá uma ligada aqui, aparece só escrito reload e apaga também, não funciona mais nada, só fica um ledzinho acendendo aqui. Vou dar uma olhada nisso aqui e ver se vocês me acompanham no vídeo. Olá pessoal, consegui abrir o som aqui, e o seguinte, ele abre para frente, tem duas travas por baixo aqui, você destrava elas, depois se enfiar a mão aqui, destrava do lado de cá, por dentro, tem uma trava aqui e outra de cá, onde vai esse, esses dois coisinhas da frente, tem duas presilhas, apetei uma outra aqui no fundo, você destrava também e essa frente sai, a parte de cima abre, mas a primeira parte sai aqui da frente, você tira os parafusos laterais aqui, essa parte da frente vem aqui para frente, ela afasta um pouquinho aqui, dá acesso para você tirar a parte de cima aqui, agora, eu vou dar uma olhada aqui nessa parte dica, vamos ver o que que está acontecendo aqui, né, já está ligando e apagando, então, ela também deve ter um curto aqui, deve ser na saída, não é problema de maior contato não, vamos ver o que eu faço aqui, já volto aí, é pessoal, para mexer aqui, deixa eu tirar tudo para fora aqui, desconectar os fretos e tudo e vou botar fora para ver se eu acho algum defeito aqui, essa aqui é parte de fonte, eu acho que saída também aqui, aqui é parte mais de oscilador, microprocessadores, olhando aqui sim, aparentemente está tudo beleza, olhando por cima assim, parece que não tem nada com defeito, estou pastor, não tem nenhum, nenhum, está vazando, está nada, não está estufado, vou procurar ver se eu acho alguma coisa aqui, se não achar eu fecho, vamos ver o que que a gente acha, vou passar o som aí, eu até já pechei, está com saída em curto, queimado, está com defeito na placa do microprocessador, então, resumindo, não compensa, o som hoje aí, você acha que o som desse aí para 150, 200 reais para comprar aí funcionando, isso aqui é ficar no mínimo uns 300, 400 reais para consertar isso, e sabe quanto que o cara falou para mim, até 50 reais para deixar pronto, então sem chance, eu até pechei já, vou devolver para o cliente e falar para quem compensa, partir para outro já, falou pessoal, um abraço para todo mundo aí que assistiu o vídeo que está no final aí, eu espero vocês no próximo vídeo, falou, bye bye para todos. Tchau, tchau.